Abertura Solicitando o recon, manda o voo. Fante entrando na A.O. Vou no volante. Caixa de armamento indo até você. Aviso, Bant sem combustível. RPB para reabastecer. Caixa se aproximando. Realocando a zona segura. Eu que dirijo. Bant inimigo acima. Eu que dirijo. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Eu que dirijo. Bant inimigo acima. Ficar chegando. Eu que dirijo. Volante a ver, vamos lá. É o que dirijo. É o que dirijo. É o que dirijo. É o que dirijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau A mobilização final está sendo preparada Termina a luta Tem gás chegando Zona segura realocada Caixa de armamento indo até você Tchau Já se movendo Restam dez Mantenha a pressão Tem gás chegando Zona segura realocada Sim Eu que te digo Restam menos de cinco alvos Vamos lá Já chegando Vou no volante Vamos lá Vá 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 Cá se aproximando. Vamos para a zona segura. Cá chegando. Cá se aproximando. Cá se aproximando. Vão para a zona segura. Cá chegando. Ótimo trabalho. Ótimo trabalho. Ótimo trabalho. A CIDADE NO BRASIL